Com cerca de 300 atendimentos por dia, a unidade de atendimento intermediário de Manhoaçu está recebendo uma demanda grande de pessoas. E por isso, a Secretaria Municipal de Saúde de Manhoaçu inaugurou uma unidade de hidratação. Nós conversamos com a secretária da pasta, a Ana Leija de Assis, que falou sobre a abertura dessa unidade e como a população pode estar colaborando para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Como nós estávamos prevendo, o pico da dengue é agora, até o final do mês de março, a gente prevendo um aumento. E devido à demanda aumentar e para melhorar a qualidade da assistência, a gente abriu uma unidade onde só atende dengue e chikungunya. Então, é um anexo ao AI, para uma forma de diminuir o tempo de espera, para possibilitar um maior conforto e uma agilidade no atendimento. Abrimos mais um posto de hidratação, porque a maior necessidade quando se tem dengue é hidratar para evitar uma internação e uma complicação da doença. Além daqui, dessa unidade que nós estamos abrindo hoje, continuamos com mais três unidades abertas até as 19 horas, as unidades com uma assistência prorrogada, que é a Vila Nova, a Ponte da Aldeia e o São Vicente. Então, pedimos a vocês que estão nessas regiões que podem procurar essas unidades também. E todas as nossas unidades básicas de saúde estão prontamente capacitadas para atender a sua necessidade no seu horário de funcionamento. Quanto mais precoce você procurar a nossa unidade, mais nós vamos orientar na hidratação. A melhor opção ainda é o repelente, hidratar em todos os sinais, muita hidratação, muito soro, água, sucos, mas principalmente a água. E não vamos sair disso se a gente não fizer a nossa parte. 30 minutos da nossa semana, nós podemos olhar o nosso quintal, os nossos locais, para que a gente evite o mosquito da dengue. E como é que está a demanda de atendimentos na unidade, na UAI aqui de Manhã Sul, com cerca de 300 atendimentos diários que estão sendo realizados? Exatamente. Nós estamos com a média de 300, 330 atendimentos. Como nós já estamos falando, conversando sobre isso, toda semana a gente avalia e vê que ação que a gente vai fazer para melhorar o atendimento e diminuir o tempo de espera. E essa foi uma da última reunião do grupo condutor, abrir para essa semana mais essa unidade. Então, nós temos aí quatro médicos atendendo o tempo inteiro entre a UAI e o posto de hidratação, mais os médicos aí, os enfermeiros, toda a equipe nas unidades básicas de saúde.